O Cícero Cheio E pra cá um dia cansei e o sono chegou Agora chegaste triste e arrependida Mas minha ferida já cicatrizou Esta é a marca do meu sofrimento E nem por momento quero teu amor Que me amas muito, por isso voltastes Não vais mais embora, é o que tu me dizes Não ando pra trás igual caranguejo Por isso desejo que sejas feliz O Cícero Cheio De cinzas que bitucas Eu já joguei fora e o tempo limpou De rolar na cama pra lá e pra cá Um dia cansei e o sono chegou Agora chegaste triste e arrependida Mas minha ferida já cicatrizou Esta é a marca do meu sofrimento E nem por momento quero teu amor Que me amas muito, por isso voltastes Não vais mais embora, é o que tu me dizes Não ando pra trás igual caranguejo Por isso desejo que sejas feliz Não ando pra trás igual caranguejo